Pessoal do YouTube, eu sou o J. Everaldo do canal Aprendendo com a Natureza. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse galho de manga, eu fiz essa oporquia. Esse pé de manga já está produzindo. Então agora eu vou tirar essa oporquia e mostrar pra vocês que ele já engrossou bastante. Não tem raízes, mas ele já fez um embeixamento bastante pra soltar raízes. Vocês vão dar uma olhada aqui, ó. É aqui, pessoal. Aqui, ó. Eu raspei aqui. Eu raspei aqui. Isso tem o quê? 120 dias. Aqui é onde ele engrossou pra sair todas as raízes. Então aqui é que vai brotar as raízes. Então eu vou cortar agora e vou transplantar no saquinho. Pra poder formar uma muda de manga já produzindo. Vocês vão acompanhando aí, valeu? Pronto, pessoal. Já vou encerrar aqui, ó. Pra transplantar em uma... Aqui, tá verdinho, né, né? Verdinho. Aí aqui. Tanto é que o galho tá verdinho, como vocês podem ver. E vai ser uma muda bonita, cheia de bifurcação. Então vai ser bonito. E agora eu vou tirar parte dessas folhas, que é pra não puxar muita vitamina, né, do caule. Pra ele não murchar, não secar. Então você vai acompanhando aí. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui, pessoal. Aqui, parte do... Das folhas. Aqui pra... Pra ele não... Não secar. Ele vai... Ele vai fazer novos... Novos brotos. O que a gente deixar com todas essas folhas, ele vai puxar a força toda do caule. Aqui, tá? A gente tira todas as folhas. Se tivesse fruto também, tem que tirar... Quer ver, ele sai botando fruto já, viu? E aqui a gente tira tudo assim. Que é pra... É pra não... Puxar... A força do caule. Pronto. Ele tá aqui, né? Agora eu vou... Transplantar no saquinho com terra. E... Na sequência, ele vai soltando as raízes aqui e vai formar a muda. Certo? O... Provenencial agora é um saquinho com terra. Dá pausa aí, menino. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Já peguei... A terra. A terra bem... Boa, bem estumada, adubada. Agora eu vou botar... Certo? O caule aqui. Que é pra ele... Se enraizar... E formar uma muda. Pronto. Aqui... Está no ponto certo. Então, ó. Apertadinha aqui. Pra contar o tamanho... No lugar das raízes. Aí agora... A gente vai... Fazer uma regazinha... Pra... Ficar... Úmido... E aqui vai ficar na sombra... Aqui por 60 dias. Depois de 60 dias... Aí pode botar na sombra... No sol... Direto... E também pode botar até no solo. Certo? Mas... E... Nesse 60 dias... Tem que ficar aqui. Certo? Agora eu vou dar uma... Uma molhada... E deixar aí de 60 dias. Tá bom? Vou pegar água ali. Pode dar pra ver. Pronto. Pronto pessoal. Agora eu vou fazer... A rega aqui, ó. Molhar bastante. Porque ele vai... Tem que molhar... Só uma vez. E deixar ele... Sempre úmido. Não precisa molhar todo dia. Só molhar quando estiver seco. Ficar secar. Mas como está na sombra... Não vai secar. Então... Vai ficar aqui por 60 dias. Sempre úmido. E quando começar a brotar... A pessoa vai ver que... A raiz começou a se expandir. Certo? Então... Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para receber novas notificações. Compartilhe com os amigos. E deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.